Um exercício de guerra da Marinha Brasileira no litoral do Rio de Janeiro. É a Operação Tridente, que durou dois dias. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a simulação a bordo de um navio atlântico. Três navios, oito aeronaves e 1.300 militares participaram da Operação Tridente da Marinha no litoral do Rio de Janeiro. Durante o treinamento, foram realizadas manobras táticas de abordagem e exercícios de tiros. Além das operações navais convencionais, também foi realizada uma simulação de guerra cibernética para avaliar o nível de segurança dos sistemas de controle da Marinha e evitar a invasão de hackers. Consiste na capacitação dos militares que estão dentro do navio, ou seja, os militares que estão lotados nas unidades operativas e que vão receber um adestramento de como um ataque cibernético se comporta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a Operação Tridente a bordo do navio aeródromo multipropósito atlântico. A embarcação é um porta-helicópteros com 200 metros de comprimento. O presidente dormiu uma noite no navio, que é o maior da Marinha brasileira. Foi importante para o presidente conhecer um pouco mais das capacidades da Marinha. A Marinha tem capacidade de colocar seus equipamentos de guerra, mas também que servem para ações humanitárias, para resgatar brasileiros em locais conflagrados, para apoiar países em situação de enchentes temporais, furacões, como esse navio. Temos enfermaria, temos várias capacidades que nós podemos levar onde o interesse nacional assim o desejar. Durante a Operação Tridente, foi anunciado que o estaleiro Jurong, no Espírito Santo, ganhou a concorrência para construir o novo navio polar brasileiro, que vai ser utilizado em pesquisas na Antártica. Ele deve ficar pronto, no máximo, em quatro anos. Vai contar com pelo menos 40% de equipamentos nacionais.